E essa música aqui eu ofereço pro meu amigo aí Eu ofereço a música pro nosso amigo Paulo Tapu Race Seja bem-vindo Paulo Essa música aí pra você Vamos curtir galera Sejam todos bem-vindos Sejam todos bem-vindos no comando de dinamite Detonando todas Agradeço aí a presença de todos vocês De todas as famílias Ok? Vamos tirar o pé do chão e vamos convidar o pessoal Pra conhecer essa cachoeira